Ao cair da noite, um grupo disposto a matar. Brutalidade aí, ó, acontecendo aí. Um monte de crianças que não tem nada a ver com isso, tá tudo morto. Ao amanhecer, a dor da perda. Meu pai, meu pai! 31 de março de 2005, 29 mortos. Chacina da Baixada, a maior da história do Rio. Ferida ainda aberta. E o medo da impunidade que bate a porta novamente. O rastro de sangue começou na rodovia Presidente Dutra, no sentido São Paulo. Nesse trecho, dois rapazes que estavam em bicicletas foram executados sem motivo. De Nova Iguaçu a queimados, o grupo espalhou o terror ao longo de 25 quilômetros. Policiais militares que tinham certeza da impunidade e o respaldo de colegas de farda. Até na época a gente soube que pessoas que tiraram as balas, né, que cataram cápsulas de bala, né, outros deram cobertura. Naquele dia não tinha uma patrulha da polícia na rua. Como pode? Pessoas saíram daqui, mataram 16 pessoas aqui em Nova Iguaçu? E daqui a queimados, ninguém avisou pelo rádio? No bairro da posse, as oito pessoas que estavam neste bar foram executadas, entre elas, mulheres e três crianças. Na cidade de queimados, mais corpos espalhados em uma praça. Neste Lava Jato, quatro pessoas mortas. Os bandidos não se preocupavam em identificar as vítimas, simplesmente paravam e atiravam. Um dia antes, oito policiais militares do batalhão de Luto de Caxias tinham sido presos depois de serem flagrados, tirando dois corpos da mala de um carro. As vítimas estavam decapidadas e as cabeças foram jogadas nos fundos do quartel. Era a primeira demonstração de insatisfação por causa da operação Navalha na Carne. Na época, a ação tinha o objetivo de identificar e punir PMs envolvidos com corrupção. Polícia, polícia, encostamos na parede aí, mete o couro, relaxa todo mundo e vão embora. A Polícia Federal entrou no caso e, ao lado da Polícia Civil, conseguiu identificar os autores do crime. Depois de ouvir testemunhas, os investigadores rastrearam o sinal dos celulares dos suspeitos e chegaram a 11 nomes. Cinco foram julgados e quatro condenados pelas mortes. Nós usamos no plenário essa ironia, ironia verdadeira. Por que será que de uma hora para outra um grupo é preso e a taxa de homicídio chega a zero? Mas não se tem prova de que eles estariam envolvidos nessas mortes? Algumas delas sim. O processo foram deflagrados a posterior. E o índice, você cair de 20, 15 por mês para zero, é uma coisa assustadora. O promotor já não atua na baixada há cerca de seis anos. Ainda assim, até hoje, é escoltado por seguranças. Do outro lado, a insegurança. Apesar de ter sido uma das principais testemunhas do caso, este sobrevivente continua no mesmo endereço. Ele foi atingido na perna e não pode mais trabalhar. Recebe uma pensão e a indenização que poderia pagar uma nova casa não saiu até hoje. O ano da chacina terminou com 2.005 assassinatos na baixada, quase seis mortes por dia. O massacre abriu os olhos das autoridades e, desde então, os índices vinham caindo na região. Mas os números do Instituto de Segurança Pública mostram que o medo voltou a fazer parte da vida dos moradores. No ano passado, foram 1.965 casos de homicídios dolosos. Nunca se matou tanto na baixada, desde aquela época. Depois da morte do filho, a Luciene iniciou uma campanha para cobrar mais segurança na região. Promessa feita ao Rafael, no túmulo, para que outras famílias não sintam a mesma dor. Eu não generalizo uma corporação inteira pelo comportamento de alguns. Jamais faria isso. Porque estão morrendo dos dois lados. Todos os dois lados estão perdendo. Famílias dos dois lados estão sofrendo. Com essa situação, isso instaurou no nosso Brasil, no nosso país.